Novamente um prazer neste ano reiniciarmos os nossos trabalhos e novamente ter oportunidade e espaço aqui na TV Rio Garça junto com vocês. É uma noite de festividade pra gente porque realmente isso é um compromisso que elas vêm agora pra manter no seu pleito, né? E todos os conselheiros que eu desejo é que neste momento consigam cumprir todos os deveres que são realizados por eles com muita cautela, com muita disciplina, muito comprometimento e sempre buscando apoio onde for necessário. Seja na promotoria, seja no judiciário, seja na Câmara, seja na Prefeitura junto com os gestores, junto com a Secretaria de Assistência Social que é a secretaria que trabalha junto com elas em união. E a gente sabe que neste momento o apoio em geral é necessário. Que elas façam um bom trabalho para as nossas crianças e adolescentes que necessitam de todo atendimento e que a gente saiba realmente definir quais são os trabalhos dos conselheiros tutelares do nosso município. Onde por vezes pessoas até mesmo não definem qual é a real situação de comprometimento deles, de dever deles. E a gente pensa o seguinte, que primeiramente o conselho não está ali pra prejudicar ninguém, muito pelo contrário, as pessoas que estão dentro do conselho, 24 horas de plantão, elas estão ali de prontidão para o atendimento na necessidade de um adolescente ou de uma criança ser realmente prejudicada diante do seu direito da criança e do adolescente. Então que façamos este ano de 2024 em diante, onde esses novos conselheiros estarão atuando no nosso município de Alto Garças, pessoas de compromisso, de idoneidade, que eles façam cumprir o seu trabalho com prontidão, com eficiência e nós aqui estaremos também da mesma forma apoiar todos eles.